Esse é menos 10, hein? Imagina agora! Mais um Biteron na Linha. Rapaziada, hoje a gente tá aqui no Pesqueiro Dudinho, Presidente Prudente. Chegamos mais tarde hoje, chegamos umas 10 e pouco aqui. A gente tinha outras coisas pra fazer lá. Acabamos chegando mais tarde. Mas hoje o dia tá bom. Engatei um aqui na cevadeira. Já comecei na cevadeira aqui. Chicote de quase 2 metros aí. Ração furadinha de manga da JR Pesca. Bateu aí, galera. Joguei ali mais ou menos no meio do tanque. Terceiro arremesso, eu acho. Bateu. Tô aqui com equipamento aqui. Vara Hummer 2,10 inteiriz. Tá suja pra caramba. Mara Carretilha Black Eagle. Uma linha aqui, eu não sei que linha que é essa, mas é uma linha muito grossa. Depois eu vou ver se eu troco essa linha aqui. Mas tá aí, ó. Primeiro peixe engatado. Primeiro peixe engatado aí, galera. Tá brigando bastante. Tá pesadinho. Vamos ver se a gente tira aí. Valeu. Aí, ó. Parece ser um peixinho bom já. Já dá um pesadinho. Tá no cesto. Galera. Olha que amanhã belanja, hein? Parece verde. Escuro. Ó. Risgadinha a pózinha, galera. Só no bensinho. É um verdão, galera. Ele tá escuro, mas é um verdão. A gente consegue abrir ele aqui. Aí, galera, ó. Verdão, escurão. Pesado, hein? Brigou bem. Aí, galera. Tem a importância de estar sempre agachado pra não correr o risco de derrubar o peixe. Vamos devolver ele lá? Mas, ó. Primeiro do dia tá ótimo já, hein? Aê, galera. Pesqueiro tudinho. Que sucesso total. Aqui sempre... É... Show de bola aqui. Primeiro verdão aí é escurão. Saiu no direitinho aí. Chicote mais comprido. Vamos atrás de mais. Valeu. Tá fazendo aí, Gê? Sabe quando você acha aquele chicote, velho? Ah... Então... Vamos lá, né? Vamos fazer, ver se dá pra salvar ainda. Parece que o senzol tá meio arreganhado. Ou não? Não sei se esse ou se esse, né? Tem uns aqui. Vamos ver qual deles. Bolou tudo. Pescar três peixes de uma vez. É, ué. Isso é. Não segurar só nenhum aqui, né? Metendo a linha lá e já era, né? É. Mais fácil, né? Que desmanchar. Bora lá ver o que dá pra salvar aqui. Pirata. Olha o pirata. E aí? Nossa senhora. Onde já foi já? O meião lá. Tomaram que não atrapalhe lá. Tá lá mais um engatado na linha aqui. O primeiro, no caso meu, né? Tamo indo agora de boião-boinha. Segui a dica do Zé aí. Dois palminhos pra baixo ali da boiaguinha, né? Porque parece que tá subindo um pouco. Parece que tá subindo um pouco esses alguns tambas ali, ó. Dá pra ver o protão ali subindo ali. Deu uma esquentada, né, galera? Apesar de tá no inverno ainda, deu uma esquentadinha. Então, os peixes aí que tá subindo aí. Já saiu bastante que já saiu o quê? Uns... Uns 10 dias, né? Não. Todo mundo aqui. Apesar da gente ter chegado a uns 10 horas. Anzol médio, que é um... Acho que é um Xinho 12, por aí. Tô usando aqui a... A ração do próprio pesqueiro. Aqui tem a P28 e a P40, né? Coloquei uma de cada. A ração... Do pesqueiro sempre é fatal, né? Olha os pretão ali, ó. Filma lá. Nossa superfície ali, ó. É pirar o cu. Usando uma... Uma robusta ali, uma linha... Da Duraneal, 040. Linha parruda pra caramba. Caetiria Lígios. Uma vara hammer. Esses equipamentos que vocês encontram aí na nossa lojinha. Confere lá. Estamos ainda na luta aí. Vamos ver se a gente tira aqui. O peixe veio pro lado aqui. Tive que passar aqui. Os pescadores que estavam aqui em volta. Vamos ver se a gente tira. Tá forte ainda, peixe. Vamos ver se... Vamos ver se... Nossa, o chapéu está aqui já, rapaz. Opa! Olha só. Olha! O coração desse peixe aqui. Filma aqui, ó. Fisgado. Olha! Esse é um anzol sureu, não tem nem farpa nem para amassar. Então, ele sai muito fácil. O peixe não machuca. Estouro. Olha lá. Olha só. Que coloração linda esse peixe, hein? Deixa eu levantar aqui. Que lindo, lindo, lindo. Obrigou bem. Esse peixe aqui sempre briga mais. Pesqueiro Dudinho está show de bola, hein? Olha o peixe, o peixe está... Bora devolver. Não, não dá nada, tudo muito, hein? Inverculação. Ah, mais um na linha aqui. Bora aí, ó. Rapaz, correu, hein? Correu para aqui do meu lado. Achei que era até um artilápido. Recolhi, recolhi, recolhi. Chegou aqui e começou a brigar. Bora aí, mais um na dica aí do Vini. Fiz o quê? O beijinho que ele aprontou ali, né? Aquele beijinho clássico com leite em pó. Coco ralado. Dá só coco, lógico. E leite de coco. Aí estou colocando aqui mais ou menos... Um metro, um metro e meio aí de profundidade ali. Não tão fundo. Boinha e boião. Bateu bastante ali na boinha. Mexeu, mexeu, mexeu. Aí, na última vez que mexeu, eu dei uma afisgada. Engatou. Vamos ver se... Se sai esse peixinho aqui para mostrar para vocês aí. Senha do Vini. Sempre tem a senha aqui, né? Vem aqui direto. Sabe de... Como que os peixes comem aqui, né? Sempre é bom, né? Você sempre dá uma pesquisada no pesqueiro aí. Sempre é importante aí o pesqueiro novo que a gente for. Perguntar para a galera o que bate mais, né? Qual que é a altura do chicote, onde que o peixe está mais comendo. Vamos ver se a gente tira isso aí. É bom, vai muito. Ó. Miniatura aí, com o dia dos verdes. Hoje só vai sair verde. Coleração. Menininho, coleração dele. Vervinho. Bora soltar aí. Fala, galera. Mais uma linha. Estamos aqui de Cevadeira. Mais ou menos uns 50 centímetros aí. Da boinha guia. Estou boinha boião. Já dá uma parada de subir os peixes. Aí eu aumentei um pouco a distância da boinha e o anzol. Aí pegou. Vamos ver se a gente tira aí. Aí ó, outro verdinho. Hoje é dia dos verdinhos. Só saindo verdinho. Olha o verdinhozinho. Risgadinha. Não, não, não. Lãozinho bem pequenininho. É isso aí. Aí ó, tambinha, verdinho. Legal, vou brigar com ele aí. Os peixes aqui brigam bastante. Isso que é legal. Independente se é pequenininho, se é grande. Dá pra se divertir aí. Valeu, vamos devolver. Foi. Valeu. Bora pra mais. Aí ó, porçãozinha de medalhão de tilápia com molhinho. E a iguaria aqui do pesqueiro, essa pururuca de tilápia, top demais. Mais um biterão na linha, rapaziada. Deu uma dificultada agora, hein? É, agora já é depois do almoço aí. Deve ser mais ou menos uma e meia. É, hora do almoço sempre dá aquela parada, né? Parou de bater em cima aqui. Aí eu tentei um beijinho de fundo. Deu uma beliscada ali, não foi. Aí eu achei uma... Achei uma mafiche turbinada aqui. Coloquei a mafiche turbinada aqui, ó. Bateu, hein? Soltar o malicatio? Soltar o malicatio. Pera aí, pera aí. Aí, virou. Se virou, desvira. Aí. Tua vida? Opa, mais um. Ou melhor, mais um não, né? Primeiro do dia. Hoje tá meio feio pra mim, velho. Tá complicado. Os caras querem ficar aí três anos sem pescar. Aí querem vir pescar, usar a vareta nova. Aí não conhece a vareta. Tá tentando acostumar. Tamo aí, vamos ver. O que vai vir ainda. O peixinho aqui do Dinho sempre briga bastante. Independente do tamanho. Às vezes você fala, nossa, brigou, 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 chega peixinho pequeno. Mas, padrão do pesqueiro. Briga sempre. Vamos tentar tirar aí pra gente ver o que vier. Falei que pamenta aí, Gerson. Usando aqui, ó. Farinha da Maruri. Tamba. Essa aqui. Foi. E fim, hein. Ah, sobe o peró aí, ó. Desse brindes aí. Usando uma brisa super. Uma big game. Linhazinha. 0,37. Que é lá, ó. Soft. Não lembro direito, hein. Tenho muita certeza. E olha lá. E aí? Premiado esse garoto? Premiado, garoto? Aí é menos 10, hein. Ixi, aí me rasgou, então. Esse é menos 10, hein. Se eu tava ruim, imagina agora. Não, filma nada não. Corta, corta, corta. Rapaz. Esse é menos 10, é? Esse é menos 10. Meu Deus, não dá nem pra tirar do passegoar, velho. Ó, tá com motor bom, viu? Não dá nem pra puxar pra fora, velho. Liso, virado de ar. Esse é o bagre africano. Marronzão, ó. Sabonete. Não, é que eu tô. Olha. Pode devolver, já. Agora eu tô em dívida, agora. Se tava ruim sem pegar, pegando. Agora ficou pior, pô. Ai, ai, ai. Foi pra vida. Tenta pegar alguma coisa, que esse foi feio, hein. Bora, bora pra mais. Ô, Gê. Conta pra nós aqui, qual que é o segredo pra pegar esse... Ah, não, não conta essas coisas, não. Fala não, ô. Fala aí, fala aí pra dar dica aí. O Zé olhou pra mim e falou, ó, já tá devendo 10. Tava no zero. Consegui ficar no negativo. Mas qual que é a isca aí? O Zé olhou é uma ficha de coco. Uma ficha de coco? Uma ficha de coco. Ah, beleza. Esse aí eu não vou usar não hoje. É melhor. Aí, galera. Mais um na linha aí. Esse caiu na... Pegou na caída. Uma ficha aí de fundo de novo. Joguei ali. A linha nem chegou no fundo a isca. Já começou a puxar aqui. Já mandei a goiana aqui. E já... Tá aí, ó. Mais um peixe na linha aí. Não parece ser grande não, mas... Como tá difícil agora... Então... Qualquer ação aqui já... Diverte a gente, né? Bora aí. Vamos trabalhar aqui o peixe aí, ó. E aí? Será que toma a linha? Aí, galera. Adquirei essa Black Eagle aqui faz pouco tempo. Tô usando aqui ela pela primeira vez. Tá com uma linha meio grossa aqui. Mas... Tá dando pra... Pra pescar. É... Galera. Carretilha, ó. Pequenininha aqui, ó. Suave na mão. Levinha. Combinou muito com a VARC 2,10. E teria isso aqui. A Hummer. Conjunto muito bom. A única coisa que eu tô estranhando nela, assim. É a questão dos tranquinhos que ela dá. Então... Ela não é tão lisa. Mas a carretilha... Top, galera. Tá bastante linha aqui. E arremessa muito, né? E... Fora esse barulhinho dela aqui, né, galera. Esse barulhinho dela que é top, né? Marinha e as carretilhas costumam ser muito boas. Gostei. Tô gostando aqui dela. Vamos pescar mais aí. Vamos tirar mais conclusões, né? Aí, galera. Vou dar uma dica aqui. Quando o peixe tá chegando aqui, próxima da beirada, aliviam um drag aqui. Que é a hora que... Mais força aqui é a hora que mais escapa o peixe, né? Então dá uma aliviada no drag. Deixa o peixe correr mais. Não precisa ficar segurando aqui no dedo, não. Pode deixar só com drag mesmo. E, dependendo da vara, não inclina muito a vara. Ó, eu tô com uma vara aqui, uma Hummer 2,10 em feriça. É uma vara bem parruda. Ela... Ela não enverga muito. Então... Importante não deixar a vara lá em cima. Deixar ela aqui mais nessa... Essa inclinação aqui, ó. E só vai trabalhando o peixe. Vai lá, ó. Aí, galera, ó. De fundo. Pegou na caída, galera. Nem chegou no fundo a isca. O peixe já... Levou. Isso aí, ó. Ó o tamanho. De fundo. Sucesso, hein, galera, ó. Um gordinho já. Agora pra mais aí. Show, galera. É, agora parou de... Bater em cima um pouco. Normal esse horário aqui do almoço aqui. É até umas 3 horas. Aí agora... Pelo menos no fundo dá batendo aí na mafiche. Sempre salva, né? Vamos pra mais aí. Vamos tentar pegar mais. Valeu. Tchau. 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 Mais um Baterol na linha. Aí, galera. Uma ficha de fundo de novo. Tá salvando aqui. Jogando lá quase do outro lado. Lá agora... Tinha um... Tinha um rapaz pescando lá do outro lado. Aí agora acho que ele foi almoçar. Não sei. Aí agora a gente tá conseguindo arremessar lá do outro lado. Quase no... Noutro barranco lá do outro lado. Lá. Aqui, como a maioria da galera pesca desse lado aqui. Então os peixes normalmente... Costuma ficar bem... Encostado lá na outra margem. Aí a gente... Acaba arremessando lá mais perto da outra margem. Onde os peixes costumam ficar, né? Esse horário agora... Tô até estranhando que tá batendo os peixes. Esse horário depois do almoço. Até umas três horas assim. Normalmente é bem fraco. Em cima parece que não tá batendo não. Mas... No fundo aqui... Na má ficha que tá salvando, hein? Tá batendo aqui os peixes. Normalmente os peixes de fundo não... Não são grandes não, mas... Tá tendo ação. Vamos aí. Tomara que não seja um bagre aí, né? Espero que seja um tamba. Bora aí. Tô ouvindo, hein? Tô ouvindo, hein? Bufa que é um tambinho, hein? É... Aí galera, já vimos aqui, não é um bagre. Então já tá... Continuou positivo ainda. É um... Continuando positivo aqui. É um tambinho pequeno, galera. Mas briga, hein? Olha... O bicho é forte. Brigador. Isso aí significa que... A saúde dos peixes tá em dia. A água do tanque tá em dia, né? E aqui os peixes sempre foram assim, bem fortes, né? É o... O Dinho aqui, o proprietário do pesqueiro. Trata muito bem a água. Tá aí, ó. Vamos soltar ele aqui. Aí. Ô. Dilugam. Tá bem. Vamos lá. Isso aí, galera. Vamos testar outras iscas aqui, outros sistemas, pra ver se a gente dá uma selecionada nesse peixe. Aí, galera. Vou mostrar aqui o sistema que eu tô pescando. Tô pescando com a boia-guia direto na linha. Tô aqui com um beijinho, ó. E eu tô usando também um... Tô usando aqui, ó. Um stopper, pra definir a altura. Tô testando a altura aqui, tô variando, pra ver onde que vai bater. Coloquei aqui, mais ou menos, uns dois metros e meio aqui, de altura. Vamos jogar lá, vamos ver se pega. Opa. Vamos lá. Beijinhozinho. Manzolzinho quase pra fora. Mini coxinha. É, essa a gente gosta de coxinha. Esse peixinho também, né? É, isso aí. Acho que o menino é bobo. Um pouquinho de raçãozinho aqui, né? Não enche, não. Apesar pra não estourar na revessa, né? Não vai carona, não? Ó. Esse não é carona? Não. Profissional, outra coisa, né? Ó onde o beijinho foi. Você viu o beijinho cair lá? Você viu? Eu vi. É, o beijinho aqui, o anzol pra lá, a rolandinha gaúcho. É, ué. Eu trouxe a linha do ovo. Aí sim, hein. Lá pro outro lado mesmo. Bem que você falou, foi lá pro outro lado. Aí. Outro bag, né, Jerson? Ah, não. Pelo amor de Deus, que aí vai ficar menos 20 já, né? Já tá, não tá fácil a vida. Ah, bagra eu não garanto não, mas é uma pira. Tô suspeitando, viu? Tá lá no canto, lá do outro lado, logo, lá. Bom verdão, hein? Ah, escapou. Puta merda. Foi pras duas pontas do lago. Escapou. Agora vamos ver se... Eu tô achando que arrebentou. O que cortou foi a tudo. Então não. Cortou não, cara. Solta ação. Solta. Escapou. Foi pra uma ponta, foi pra outra. Pra direita, parte pra esquerda. E não veio. Vamos pra próxima. Bora pra mais. Agora foi, hein? Isso é um literão. Vamos ver agora, né? Tá com menos 10 aí na contagem, que... Saiu um bagni, né? Os caras viram pra mim menos 10. Tá zerado. Agora vamos ver aqui que vai sair. Estreia da carretilhazinha. Top, hein? Arremessa muito, 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 muito mesmo. Diferenciada. Isso. Muito, 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 muito diferente essa. Arremessa macio. Sem esforço nem nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tomar de linha, ó. Mexinho, vem, tranquilinho. Trabalhar aqui pra ver se a gente consegue tirar pra ver. Já perdemos um também hoje. Preju só. Mas vamos aí. Tentar tirar aqui pra gente ver a carinha dele. É nada. O que foi? Ô, gestão. Pegou pela... Ué. Hoje é dia de peixe diferente, pô. Achei que era pra agri, pô. Eu estive ali, hein? Entendeu? Dois anzolzinhos. Dois anzolzinhos aí. É, um em meio que o outro já faz tempo que tá aí, né? Esse aqui nem... Ai, foi enrojado já. Bonitinho. Literão. Zé, voltando pra essa guarda, né? Aí, Zé, ali tem. Agora é só menos nove, hein? Pelo menos é um positivo aí. É, agora ficamos com menos nove. Bora pra mais, vamos? Mais um piterô na linha, galera. Dessa vez agora ainda de fundo, mas... Agora eu coloquei uma massa preta aqui. Coloquei a massa tradicional da massa japonesa. Essa massa, galera, ultimamente tá pegando muito, viu? Pegando aqui, ó, no terra da gente. Pegou bastante. É, lá em Veslau, lá no pesqueiro, pegamos bastante. E agora aqui no dia também. Tá batendo bem, viu, galera? Recomendo muito essa massa. É, tanto a massa tradicional, quanto outras massas aí da massa japonesa. São muito boas. Essa massa aí, vou deixar aí a imagem dela. Vocês encontram lá na nossa loja lá. Então, vou deixar aí também na descrição aí o endereço da nossa loja. Só acessar lá que a gente tem essa massa, tem outras massas lá também. Então, se quiser dar uma força lá pra gente, só entrar lá e fortalecer, beleza? Vamos trabalhar aqui o peixe. Esse parece que deu uma pesadinha. Vamos ver aqui se a gente consegue tirar, né? Estamos indo bem na maciota aqui, bem tranquilo. E vamos aí, vamos brigar com o peixe aqui. Ó, sucesso, hein? Aí, galera, de fundo, hein? Beleza? Partiu pra vida? Vai crescer mais um pouquinho, vai? E aí, cara, eu tirei o peixe de pé, não passou, né? E aí, cara, eu tirei o peixe de pé, não passou, né? Lá na outra calçada, porra. Lá na outra calzinha. Fiz, olha lá. Hein? Sem força nem nada. É, doido, arremesse demais, bicho. Tem que fechar mais um pouco aqui, porque... Você tá maluco, velho. Muita força, você mandou? Ah, que força? Sem força, só deitando a vareta. Ah, porra. Pra nós atravessar o trafaião, você aqui tá engatado. Você tá engatado, gente. Fala pra ela, fala pra ela. Ah, paga do céu. Tá calçada? Não, você é louco. Não, você é louco. Tá engatado ali. E aqui? Aqui nós tá engatado, né? Aí sim Beijinho? É, parece ser um verdinho Que menininho, vai Chicote aí Chicote tá com Um braçado, né? De mão a mão Mas eu tô com a bainha guia Tá uns dois palmos Mais ou menos Bem em cima Bem em cima Galera Também tá se contorcendo aqui De fundo Rapaziada Esse brigou, hein? Deu quase meia hora de briga ali Ó Também tá pra ter Beirar seus 20 quilos aí, ó De fundo Na massa De fundo Sucesso total Bora pra mais ali, ó Vou mostrar ele mais uma vez aqui Vamos ver se a gente consegue mostrar ele Aí, galera, ó Porra, rapaz Vou soltar ele lá Ele tá se contorcendo Tira a vara pra ele Tava engatado Tô fazendo somente Bora aí Soltura Mais um verdinho Valeu, mais um verdinho E no beijinho, hein? Beijinho Tá sucesso, beijinho Estoura Tô selecionando, parece E aí Foi sua vida Balininha Eita Fala, galera Mais um engatado Aqui Esse parece que não é pequenininho, não Beijo bom, até Vamos tentar tirar aí Eu tô na Ração do pesqueiro aqui A P40 Furadinha Coloquei Boinha Boião Um palmo só Da boinha E agora Tá Agora no finalzinho da tarde Tá subindo bastante Então tá Comendo bastante lá Tá dando umas esforças Oi, Kim Não, pega o Só na beijinha Tá solto já Olha o tamanho Pra lá Fala, galera Oi, tambinha Também bom já Sucesso Agora no finalzinho da tarde Tá comendo em cima Fui no palminho aí A própria ração do pesqueiro furado Sucesso, ó Tambalido Valeu Pesqueiro do dia Sempre Dá bom aí Vou tirar foto aqui Bora devolver então Me ajuda aqui Valeu, sucesso Aí galera Com esse peixe aí Da Baby Então a gente encerra Nossa pescaria Aqui no Pesqueiro do Dinho Que presidente prudente Sucesso total A gente aí tá No inverno ainda A água tá Começando a esquentar Os peixes tão saindo Tá saindo na cevadeira Mas não tão subindo Lá na superfície Então tem que ficar Trocando sistema Até achar Altura Achar o sistema Achar a isca Então tá saindo Devagarzinho Tá saindo Tá saindo os peixes bons aí Como vocês viram aí Saiu verde Saiu verde grande Saiu tamba grande E o importante É vir pescar Né galera Então Valeu aí Aproveita Deixa o like aí Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Ajuda o canal A crescer Beleza E também a loja Se vocês tiverem alguma dúvida Pode chamar a gente aí Vai tá o link aí na descrição E é isso aí galera Pesqueiro do Dinho aqui Sucesso demais Valeu Se inscreve no canal Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON